Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Pus patxá, pu facá, cacá, por izanvon, pu apocan Pus patxá, pu facá, cacá, por izanvon, pu apocan Papo oti kacá zampun, pu com biasão Namapa achacá, zu chá com incenso Trato o gapo, panela tancala tancala tancana Turamago oti kacá zampun, pu com biasão Namapa achacá, zu chá com incenso Trato o viola, panela Vem, mas vem, não vai não Eu tô com pintagem na chapa Pra ficar bonita Se mais no sábado tá ficando bem Não, não vai não